Muito bem, senhoras e senhores, e hoje eu tenho a honra de entrar no octógono com ele, senhoras e senhores Minotauro, mas eu entrei na paz, eu entrei pra gente conversar, bater um papo, antes de tudo, obrigado Minotauro por conceder um pouquinho do seu tempo pra gente, fiquei sabendo que você acabou de vir direto dos Estados Unidos aqui pra Londrina, é isso mesmo? É isso mesmo, fiquei super feliz, primeira vez aqui em Londrina, meu irmão veio aqui na abertura da academia, a gente faz questão de estar presente nas graduações e eventos da academia, a gente estava nos Estados Unidos agora fazendo justamente eventos de escolas da academia da Califórnia, da academia própria que a gente tem, a gente está suando muito nesse grande projeto que a gente tem, a gente está indo agora para nove academias abertas, nove academias abertas, 31 franquias a serem abertas em seis meses, então a gente está correndo todas as academias. E você estava contando aqui nos bastidores que não é só Brasil e nem só Estados Unidos, em outros locais do mundo vocês também estão abrindo. Então, nós temos a franqueada também na Júri, são duas academias na Suíça, a de Dubai, que abriu agora há pouco, mas a gente vai fazer o Grand Open agora em agosto, vai ter a festa de abertura, porque agora eles estão no feriado que chama Ramadana, no jejum, no mês de jejum, e quando acabar o jejum, que eles puderem comer, a gente pode fazer uma peça de abertura. Que legal! Porque senão eles só podem comer depois da meia-noite, é uma coisa bem interessante. Como é que você decidiu? Você que ainda é atleta, porque a gente sabe que tem muita gente envolvida com o esporte, mas já não é mais atleta, ainda treina para manter o porte físico numa boa, para manter a saúde e tudo mais, mas não participa mais de competições. Você ainda participa e ainda tem o lado empresário e tem o lado professor. Como é que você decidiu ir para esse lado, cuidar das crianças, deixar às vezes seus atletas lá para ministrar aulas como essa aqui hoje? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu cresci, a minha mãe tinha academia, desde os meus 4 anos de idade, então eu cresci no ambiente de academia, eu descobri todos os benefícios que a academia trouxe na minha vida. Eu fui atropelado aos 11 anos, por um caminhão, passei quase 11 meses hospitalizado, sem coma e me recuperei muito rápido, porque eu era disciplinado, essa disciplina que eu aprendi na arte marcial. Então, se foi muito, eu tive esse benefício de arte marcial para a minha vida, por que não tentar passar para a vida de outras pessoas? Você já praticou arte marcial, você tem esses benefícios de arte marcial até hoje, da disciplina do taekwondo, a maioria das crianças do Brasil praticam judô. E é muito bacana essa disciplina que eles aprendem, a hierarquia de respeitar o mestre, de cumprimento, às vezes muitas coisas ficam perdidas na educação familiar, porque o pai só fica uma hora por dia, hoje em dia, com uma corrida de trabalho, tomando conta das crianças, e a criança fica 23 horas com o mundo, uma hora com o pai. Então, essa uma hora que eles possam ficar na academia de educação, ele vai vender muitas coisas, de superação, treinamento, disciplina, só benefícios que eu trago para essas crianças e para adultos também. E muita gente que vê o MMA só na televisão, vê porrada, não sabe que nos bastidores, durante o treinamento, é divulgada a questão da filosofia, da disciplina, isso aí que você falou. Isso é muito sério durante o treinamento, mas não é muito visto na TV, né? Não, claro, o pessoal só vê a parte daquela porrada, a parte mais, né, que muita gente considera violenta, mas lá dentro, são dois atletas preparados, né, com uma filosofia de treinamento muito grande, O que a gente, que é com os nossos atletas, é o que a gente procura passar, né, os benefícios do lado da disciplina, né, da alimentação, né, dos benefícios da arte matéria, o que a gente procura muito, os atletas na nossa academia são atletas, faixas pretas, em várias artes matéria, tem aquele campeonato, aquela coisa, ele pode ser um campeão mundial, muito melhor que o Messi dele, mas ele vai respeitar o Messi dele. E como é que todo mundo ouve falar do Team Nogueira, é um dos times mais famosos do mundo, e a gente vê outros grandes atletas que são ligados a você, como é realmente que funciona? Você é o professor, é o mestre dessa turma, ou vocês têm uma série de professores? Como que funciona essa ligação e essa relação com os outros atletas, inclusive o Anderson Silva? Então, é, dentre ele, vários, como eu citei, vários outros, o Rafael Pujão, o Rafael Mundial do Stratford, o Julio Santos, é, é, a gente, a gente é uma academia que descobre talento, né, a gente vem de crianças, a gente tem projetos, né, entre as crianças, a criançada, projeto social, né, e a academia profissional, onde a gente descobre talento, vem pessoas talentosas do Brasil, e a gente procura, eu tenho um equipe de professores, né, de quase 40 professores, né, em todas as nossas academias. Cada um com a sua especialidade. Cada um com a sua especialidade, com a sua arte, Marcelo. A gente junta tudo, é muito difícil você encontrar um alto nível na mesma academia, um alto nível de luta, de jiu-jitsu, um alto nível de box, um alto nível de Muay Thai. Normalmente, um lutador profissional, nesse caso, ele fica treinando em várias academias. Mas hoje eu vou treinar Muay Thai naquela academia, boxe estalianesa, eu vou treinar o jiu-jitsu naquela outra academia que é melhor, eu vou treinar e ele fica meio perdido, circulando de academia a academia, mas não tem uma academia só que uma tantos talentos. Eu, como uma visão mais pra frente, quando o esporte não era tão profissional há 10 anos atrás, investi, criei a nossa estrutura de treino, onde a gente tem, na nossa academia da Tinegueira Rio, a gente tem desde dentista, fisiologista, os melhores fisioterapeutas do Rio de Janeiro, então a gente tem os melhores treinadores do Rio de Janeiro. Eu tenho um russo, o número 3 do Wessler Mundial, eu tenho um treinador da equipe colímpica americana, dando aula na nossa academia, eu trago 100 campeões mundiais de boxe para a nossa academia, eu tenho 3 treinadores lá, que são da seleção brasileira de boxe, os 3 treinadores de middle, os melhores do Brasil em boxe. Então, eu juro com a equipe, eu existo muito dinheiro, e aí, eu sou o líder desses caras. Dos grandes nomes de lutadores, alguns, assim, que você citou, o Anderson Silva, o Patrinho Lopeso. Anderson Silva, Júnior dos Santos, Rafael Feijão, Rony Jason, né, que ganhou o Tupi passado, e daí, vamos lá, os irmãos Patrício e Patrício Freire, que são os irmãos do Pitbull, que são os campeões mundiais no Bellator. A gente tem aí uma turma aí, deve ter uns 13 atletas do UFC hoje em dia. Bacana, a gente está encerrando, porque a gente sabe, já tem uma turma aqui esperando, por uma aula especial que o Minotauro vai ministrar aqui com a turma agora toda. Essa turminha aqui de você, você já consegue visualizar lá no futuro, existe espaço para essa turma alcançar o sucesso, alcançar um espaço no UFC, por exemplo? E você está sempre de olho nisso? Claro, mas o nosso principal objetivo não é que eles sejam campeões do UFC, eles sejam campeões da vida, levar essa garotada, a graduação da nossa academia, quem estiver ruim na escola não ganha parte, a primeira graduação dele, quem entrega é o pai, o pai entra na terra, então a gente tem essa integração na família. O que acontece aqui na Tino Girls, muitas academias de gesto marcials, chegam 100 pessoas, um vai ser um pacha preto, é muito difícil chegar na pacha preta ou dois, a realidade de viver uma pacha preta, porque os mais que têm a personalidade, ou fisicamente mais fracos, saem naturalmente do caminho, e só dois vão se tornar, ou três. Parabéns, e no meio dessa agressividade toda que a gente vê, dessa força toda, a gente entra na academia e vê um trecho bíblico, que envolve uma espiritualidade, uma filosofia, e coloca Deus sempre no trabalho de vocês, isso é bem bacana, então não há maldade, há força, há agressividade, mas sem maldade. Sem maldade, acho que a nossa visão aqui, dentro do Otagom, são dois atletas preparados, com a mesma posição de ataque e defesa, então não se torna um esporte violento. Obrigado, mestre. Valeu, Marilu. Parabéns. Obrigado a vocês, as portas estão abertas aqui na Chinogueira, para aqueles que querem conhecer, um trabalho de arte marcial diferenciado, a gente está aqui de portas abertas para receber todos vocês. Legal, obrigado. Obrigado, Marilu. Valeu. Obrigado, Marilu. Obrigado, Marilu. Obrigado.